Eu quero te Eu quero te agradecer Meu Pai Celeste Por tudo que Tu tens feito a mim Foi uma cruz em meu lugar Para dar-me salvação Ninguém teve um amor assim Toda vez que eu entro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Toda vez que eu entro em Tua presença Minha vida te entrega o Senhor Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o perdimento da vida e de ajuda Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o perdimento da vida e de ajuda Tu és Deus, todo poderoso Deus E hoje eu tenho uma nova vida Estou queimado em Ti Tu és minha rocha e nada Sei por onde quer que eu vá Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Toda vez que eu entro em Tua presença Não consigo parar de te adorar Não consigo parar de adorar Não consigo parar de adorar Toda vez que eu entro em Tua presença Minha vida te entrega o Senhor Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus Tu és Deus, todo poderoso Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus Tu és Deus, todo poderão de Deus Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus Quando o mundo mudou, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus É o grande melhor, é vivo de julgar Tu és Deus, todo poderão de Deus Aleluia 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 Obrigado.